E aí amigos, estamos fazendo um belo passeio aqui hoje nessa manhã de domingo, vamos agora chegar aqui no Angico, na ponte do Angico, essa ponte que foi construída nos anos 80, depois da grande enchente de 1938, daqui a pouco estamos chegando aqui na BR-116, aqui o Mordinho de Cantuca vai nos acompanhar aqui, o Denilson, taxista, né Denilson? Nos acompanhar aqui na BR-116. Estamos hoje aqui fazendo um belo passeio nessa região do Angico, aqui fazendo um passeio mais Denilson, taxista, Mordinho de Cantu, vamos fazer um passeio por algumas localidades da região, estamos aqui hoje nessa ponte, Essa ponte que tem uma história muito bonita, construída nos anos 30, nos anos 30, na BR-116. A nova estrada, a nova BR, depois da antiga, antigamente a estrada era lá no remanso do Jorrinho, saía lá no remanso Araci. Com longos anos depois, construiu essa BR-116, a pista nova, aqui nesse local. Havia uma ponte pequena, né? Só que na enchente de 1978, a grande enchente de 1978, 3 de maio de 1978, meus amigos e minhas amigas internais. Aconteceu aqui em Araci uma grande enchente, onde Araci ficou ilhadas, Araci ficou entre, se puder sair, as pessoas, se puder se locomover para outras cidades da região e outros estados, né? E aqui tinha uma ponte que foi danificada pelas chuvas, pelas águas fortes que caíram aqui no açude de Antônio Cunha. Aqui era o açude de Antônio Cunha. E, com a estrovoada forte, a estrada cedeu. Aí a ponte foi embora. Aí construíram essa ponte nos anos 80, em 1980, 86, foi construída essa ponte nova. Linda ponte aqui no Angico, Araci, Bahia. Vamos mostrar um pouquinho dessa ponte a nossos amigos internautas, nossos amigos do canal Frodo Mudacaru. E nossos amigos aqui, Denilson, aqui hoje nos acompanhando, né, Denilson? É, isso aí. Esse lugar é bonito, né, Denilson? Bonito, bonito, lugar muito bonito. Tem muita história. É, muita história, muitas coisas aí para o pessoal olhar aí, muita boniteza. Olha, meus amigos, vamos mostrar um pouquinho aqui. Vamos dar uma voltinha aqui, Denilson. A estrada que era de Antônio Cunha, hoje é da família de Pedro de Arlindo, Marlúcia. Aí, mundinho, chegando aí, lugar bonito. Estamos amanhecendo o dia aqui nessa região. Aqui parece a Amazônia, né, Denilson? É, lugar muito bonito. Muito bonito esse espaço aqui do Riacho do Angico. Olha que lugar bonito, meus amigos, a natureza. Olha que tronco de agaroba. Segundo as informações, esse tronco aqui tem mais de 50 anos. Olha só. Tem mais de 50 anos esse tronco de agaroba, meus amigos e minhas amigas. Olha, mundinho, aí chegando debaixo da ponte. Abaixo, isso aqui é bem feio, bem empolado, eu nunca tinha andado aqui. Não é bonito, mundinho, aqui? É bonito. Olha a pescaria aqui, tem muito peixe, viu, mundinho? Olha a ponte aí, ó. Essa ponte que foi construída nos anos 80, depois das fortes chuvas que aconteceu em maio de 1978, né, mundinho? Olha, mundinho, aí, gente. Vamos mostrar um pouquinho aqui as águas do açude. Essas águas vêm lá do açude, eu estou em Cunha, né, que hoje pertence à família de Pedro de Arlindo. Olha o golfe aqui de água, vai entrar um pouquinho aqui. Olha que paraíso tropical, meus amigos. Vem da Serra Branca. Essa água vem da Serra Branca, né, mundinho? Tem muito peixe, olha. Aqui tem peixe. Dizem, segundo, mundinho, aqui tem um peixe enorme. Ninguém nunca pegou esse peixe. E dizem que ele sai, pula, vai em cima daquela garoba ali em cima e desce. É verdade, Nilson? É verdade. Que esse peixe voa? Esse peixe tem ar. Esse peixe voa. Dizem que tem mais esse peixe, tem 80 anos esse peixe. É, Nilson. É história de pescador, né, Pedro? Olha, aqui eu morava... O peixe que voa, né, Pedro? O que voa. Ô, mundinho, aqui morava um cidadão da onde? Que morou aqui debaixo da ponte. Esse cara que morou aqui era do Ceará. Do Ceará? Foi. Morou aqui muitos anos. Aqui nesse local. Vamos mostrar daqui a pouquinho esse local. Que ele morou aqui há muitos anos, depois da construção da ponte, né? Agora vamos mostrar um pouquinho dessas águas. Vamos morar perto do... Faz carro aqui também. Olha, olha aqui. Só que é um lugar bonito. Que paraíso tropical aqui. Nesse riacho. Nesse riacho que vem da Serra Branca, né, mundinho? Serra Branca. Que vem da Serra Branca. As águas vêm da Serra Branca. Desce Teofilândia, Serra Branca. Vem aqui para Aracipa. Ora, vamos mostrar aqui o local que o cidadão morou aqui mais de 30 anos. Não foi? Foi. Ele já foi embora de Aracipa, já? Criava galinha, criava passarinho. Criava passarinho, galinha, porco. Criava tudo aqui, meus amigos. Olha só que paraíso. Debaixo dessa ponte aqui, ó. Debaixo dessa ponte, meus amigos. É a ponte do Angico, né, mundinho? É a ponte do Angico. A ponte do Angico. Olha a estrutura dessa ponte, meus amigos. Ele dormia aqui, né, Amundinho? É, dormia aqui. Ele morava aqui debaixo. Quando a água mostra aqui a moradia do Cearense, né? Olha aqui, ó. Aqui, pessoal, vem para cá pescar, né? Vem pescar aqui, ó. Morava aqui, ó. Eu me lembro também o cancão de fogo morava embaixo da ponte lá em Itofilândia, né, Amundinho? É, olha aqui, tem até a rede velha dele aqui. Tem até uma rede velha aqui ainda, ó. Olha, meus amigos. A rede do cidadão. Então, ele foi embora recentemente, não foi, Amundinho? Ele foi embora recentemente. Aqui está cheio de enxu, viu? Enxu e marimbó. E aqui, Amundinho? Aqui, olha, Amundinho. A casinha dele aqui, Amundinho, olha. Vem aqui, Danilo. Danilso? Aí, ó. Olha, rapaz. Ele dormia aqui, ó. Veja, meus amigos, olha. A cama do cidadão que morou mais de 40 anos aqui, ó. Olha a resta da roupa dele lá, Pedro. Olha a resta da roupa dele lá, olha, meus amigos, olha. Olha aqui, ó. Era fechado aqui, Pedro, olha. Olha, hein? Isso aqui era fechado aqui. Era fechado, olha. Era o tempo de adobo. De adobo. Ele construiu aqui a parede de adobo, ó. Parede de adobo. Aqui, para ele dormir aqui dentro. Olha aí o tronco de madeira aí, ó. Olha, meus amigos. A moradia do cidadão do Ceará. Vamos descer um pouquinho aqui. Bora, vamos lá. Para ver a natureza. A bela natureza aqui, meus amigos. Aqui do riacho do Angico, Aracinho. Olha que bonito. As agarobas. A natureza. Viva. Aqui da ponte do Angico. Somos aqui no riacho que vem da Serra Branca. Mostrando para o mundo o que Aracinho tem de bom. Lugar bonito. O dia amanhecendo. Os passarinhos cantando. Aqui nesse riacho. Lugar de turismo, né, mudinho? É. Aqui para ser um turismo aqui. O mudinho, aqui o pessoal vem pescar. Passa o dia aqui, né, Dineus? É. Pescando. Se divertindo. Pescando de peixe. E tem muita história de pescador aqui, viu? Tem muita história. É igual esse peixe de voador, né? Igual esse peixe de voador. Olha aqui, olha onde passa a cunzinha o peixe, ó. Além de pescar, vem cunzinho aqui, ó. Lugar de pescar. Olha aqui. Vamos descobrir onde está esse peixe, rapaz. Esse peixe voador. Essa água aqui é doce. É água doce. E vem da Serra Branca, é doce? Olha aí o golfo, ó. Olha que bonito a natureza. Os golfos aqui do riacho do Angico. Que vem lá da Serra Branca. Está cheio o riacho, viu? Cheio de água. Que paraíso bonito, meus amigos. Olha, o que está ali? O Nico. Vou puxar aqui um pouquinho. Olha o Nico, mudinho. Olha o Nico ali, ó. Está vendo? Vou mostrar um pouco. Cadê eles? Desceu. Olha aí lá. Olha ele lá, ó. O Nico. É primo do macaco, né? É o macaco. É o macaco. É. Agora vai beber água. Vai beber água, né? Que natureza maravilhosa, meus amigos e minhas amigas. Que bonito. É a natureza aqui da região de Araci, do Angico. É Amazônia aqui. Nós estamos aqui, parece com Amazônia, não parece? Aqui parece com Amazônia. Olha só, mas não é. É aqui no Nordeste da Bahia, na região do Cinzal. Araci, Bahia. Riacho do Angico. Ô, mundinho. Aqui quando enche, o rio está cheio. Ele cobre tudo aqui, né? Desce água aqui, ó. Cobre tudo aqui. Essa água desce aqui e passa lá no Riacho do Saco, lá no Tracupado. Tracupado desce e vai cair no... Pega o tapicuru. O tapicuru. Está vendo aí, mundo? Está vendo aí, Peu de Baio, aí no Pará. Que está assistindo o nosso vídeo. Lá no Pará. Ele gosta muito dessa região. Leleu, torcedor do Bahia. Ele gosta de pescar aqui, ó. Ele gosta de pescar Leleu, viu? Aqui, está bom? Pescava muito aqui, Leleu. Vamos finalizar aqui. Vamos fazer a nossa finalização aqui. Nesse passeio maravilhoso aqui do Angico. Aqui do Riacho do Angico. Nessa estrada aqui. Estrada bonita. Que dá roça aqui do Angico. Olha só que maravilha, meus amigos e minhas amigas. Eu gosto de ver a natureza. O dia amanhecendo aqui, ó. O dia amanhecendo aqui nessa região maravilhosa do Angico. No Riacho da Serra Branca. Que bonito. Olha só, meus amigos e minhas amigas. Que maravilha. Que beleza. Olha só, tanto Pé de Juazeiro. Pedro Lopes aqui diretamente do Riacho do Angico, na Ponte Nova, construída nos anos 80. Construída nos anos 80. Ponte essa que tem uma história muito bonita. Depois da enchente, construída depois da enchente de 1978, onde Araci ficou ilhado. Mundinho de Cantu, eu pegava água do carro-pipa. O carro dele não tinha gabine. Como é que era, Mundinho? Era. Não tinha gabine, Pedro. E outra, muitas vezes eu vinha do jogo, passava por aqui pelo desvio antes de construir essa pronta. Esse desvio que você está vendo. Esse desvio aqui, né? Eu saia lá e saia na frente. Naquela época eu rodava a noite toda, carro sem farol, sem nada. Andava só na luz da claridade da lua. É mesmo? Oito anos trabalhei nessa vida. Oito anos? Antes de ter água encanada e abastecida. Oito anos carregando água com carro-pipa, sem gabine. Sem farol também. Sem farol. Não tinha bateria. Não tinha nada. Era um carro L321, a Mercedes. Porque a Mercedes não depende de bateria, né? Não depende, né? É verdade. Então eu... Porque a turma vai perguntar assim. E esse carro sem bateria, como é que rodava? E sem aquilo, sem energia, sem luz. Mas era um Mercedes 321. 321. É. Ô, Mundinho. 62. 62 no carro, né? Hoje eu quero convidar você para assistir esse vídeo e inscrever no nosso canal. Vai lá, todo mundo aqui. Dá o like lá. Dá o like no canal. Flor do Mandacarum com Pedro Lopes para crescer. Nós estamos chegando a 5 mil inscritos em dois anos. Estamos chegando a 800 mil visualizações em dois anos, meus amigos. Vai lá. Alô, Roberto Cabral. Alô, Melo. Grande comentarista do nosso canal. Estevinho Tucano. Estevinho Tucano. Meu amigo Gerardo Maia em Chorroxó, Bahia. Mere. Merim, na roça de baixo. A Jacota, lá em Maceté. Jovelina, lá em Maceté. Bom dia, aquele abraço. Meu amigo, professor Zé Roque, em Salvador. Muito obrigado por estar assistindo o nosso canal, o nosso vídeo, os nossos vídeos. E a todos os internautas. Muito obrigado. E nossos patrocinadores. A Tay Consignado, né, Tay? A DRF Geração. Ah, meu amigo. Meu amigo aí. A Hilton. Bom dia, Hilton. É, o G.O. e o Calabro Contribui, né? É, minha amiga aí, a Tay Consignado. Ramilson, no Mercado Isabela, na Praça do Mercado. Na região, gente boa. Aqui era a estrada antiga, né, meu amigo? Desvio. Aqui era o desvio. Onde foi. Antes de construir a ponte. Antes de construir a ponte, meus amigos. Antes de construir a ponte. Aqui era o desvio dos carros. Eu me lembro, viu, meu amigo? É, mas naquele tempo, Pedro. Era uma rarizada quando passava um carro. Você ia no jorros sem faró e voltava. Ia pro jorros sem faró? É. Só na claridade da lua. E você passava com o caminhão sem gabine, sem faró. É. Nesse desvio aqui. É o carro-pipa, né? Carro-pipa. Olha, Mundinho. Que está nos acontos. Tem uma história, Mundinho, de Cantu. Tem história. Tem história. Tem história. Meus amigos. Olha a BR-116. Eu fui um dos primeiros a abastecer a cidade em Aracil, que não tinha água encanada, né, Pedro? É mesmo, rapaz. Está vendo aí? Agora vamos subir a BR, né? A pista, a estrada H e o asfalto, né? Nós vamos aqui subir devagarzinho, Pedro Lopes. Vamos ver se sobe aí, viu? Eu subi, mas volta. Tem que voltar pela trilha, que nós descemos na outra estrada. Dá pra sair. Dá pra sair, não dá? Dá. Vamos subir. Subir essa rampa aqui. Aqui é a cancelinha. Da fazenda aqui do Angico. Aqui, a próxima cidade de Aracil. Olha, Mundinho. Olha quem está aqui, ó. Olha só a natureza. Ai, Pedro. Formigueiros. Isso aqui é o seguinte, Pedro. É o primeiro sinal de chuva. Vai chover, não vai? Vai. Quando elas começarem a fazer isso, ó. A trilhazinha delas. É sinal que vai chover. Olha, meus amigos. Olha, até as formigas estão andando aqui. Dessa manhã. Bonita. A natureza. Olha o encontro das formigas, olha. Olha o encontro das formigas. É a natureza que Deus nos dá aqui no Angico. Aracil, Bahia. Não vai, Pedro. Aqui não vai, não. Aqui não vai, não. Vamos botar por lá. A cancela antiga. Outro caminho bonito aqui, ó. Aqui, ó. A cancela. Olha, gente. Que legal. É a nossa região. Para quem não conhece a cancela com muita gente, né? Aí, ó. A criançada de hoje não sabe o que é uma cancela, né? Não sabe, né? Agora, meus amigos, acabamos de chegar aqui na BR. Estão subindo a ladeira do riacho do Angico. Do Angico. Aqui é uma ponte que foi construída nos anos 80, depois da grande enchente de 1978, meus amigos e minhas amigas. Aqui hoje, estamos aqui, nessa manhã bonita, aqui fazendo um belo passeio ecológico na região do Angico, Aracil, Bahia. O peixe aqui é desse tamanho, olha. É desse tamanho, né? Que legal, olha que beleza. Olha que legal. Veja, gente, que lugar bonito. A água, o povo aqui preserva o rio Macetela. Parabéns, o povo do Quijingue. Parabéns, o povo do Quijingue. DR Eletro Refrigeração. Apoie o canal Fludo Mandacaru com Pedro Lopes. Aqui nós fazemos manutenção em máquinas de lavar e ar-condicionado. E temos também Atenas de Sky. Localizado na rua Vicente Ferreira, 130, centro de Aracil, Bahia. Telefone para contato 7599-135-3066 Por 75991-877338 Atenas de Skyrim, o povo do Quijingue, 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 o povo do Quijingue.